Gabigol tomando uma cerveja vestindo com a camisa do Corinthians. Não deve ser do Corinthians, não, essa camisa. Não acredito que seja do Corinthians. Sinceramente. Não acredito, não. Essa camisa deve ser de outro time. Parece do Corinthians, mas não deve ser. Aí seria demais, né? Gabigol tomando uma cerveja vestindo com a camisa do Corinthians. Eu não acredito. Ele está com a camisa do Corinthians, ele vai acabar perdendo o apoio todo da nação. O companheiro Chantunido é a camisa nova, é do Corinthians assim. Aí ele está de sacanagem. Sabe por que ele está de sacanagem? Eu vou te falar. Porque aí, companheiro, a torcida do Flamengo apoia ele quando ele entra no campo. A torcida do Flamengo lá, a que vai no Maracanã, apoia muito ele.